Música 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 Cadora! Presta atenção Não! A bicicleta vai ser assim, entendeu? Pense numa bicicleta Aqui é a roda Aí tá um desenho, não tem roda O miserável é um gênio Tá fazendo com gêmeos Os conces também vão te falar Aí ó Aí é o ferro Você vai ter o raio não A roda A roda traseira aí, não é? Aí é um desenho Aí já tá no modelo aí Aí raio esse negócio aí Raio aqui ó Isso Pera aí, pera aí Aqui eu vou fazer um pneu Eu esqueci o pneu Aí você tá arriscando Pera aí Pera aí É a verdade Aí vai vir esse cano aí ó Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu fazer o desenho Caralho Não deixa eu te concentrar Pera aí 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 Aqui ó Pera aí Pera aí Puta lá Em outra cana ligando esse Certo Certo Caramba Que viagem é essa mas ele tá parecendo um galo é verdade não tem problema pode parecer o que quiser tá parecendo uma cristã de um galo aí não tem problema não pode parecer você vai sentar onde espera se quando esperar eu fazer o acento daqui eu vou puxar outro aqui ó acompanhando eles não mas o acento vai ficar onde? espera cara e o outro? porra velho vocês acharam a dor de subir mas eu não tinha mostrado isso não a rota vinteira vai ficar onde? vai ficar na traga a rota vinteira vai ficar na traga aqui vou colocar o que? o galo o galo você choca? esse é meu balo mas vai ter a rota vinteira vai ficar aqui né não tem roda você tá desenhando aqui tá parecendo um galo é a verdade o que a gente vai fugir do galo e o Guidão agora? mas para você não tem problema o Marcio vai pegar aqui dentro do quadro aqui ó a banquinha então ah não não pode não olha isso aqui ó e a vaca aí você é foda você é velho velho você é pior do que criança e caralho é verdade não pega na porra na cama não aí ó o Guidão vem aqui ó a banquinha vem aqui e o Guidão ele vai sair daqui e vai passar por dentro do quadro aqui ó Ah, agora entendi. Fica por dentro. Aqui eu vou colocar... Não sei se eu coloco assim... Ah, você tá esperando? É, correio. E aqui eu vou colocar o disco aqui. A corrente vai pra lá. E aqui vem o pé de vela. E cadê a bicicleta? Não, aí eu desenho. Tem bicicleta aí não. E aqui eu vou fazer um arco aqui. Vou colocar o banco. Ah, mas aí não tem bicicleta. Não, e o que é isso aí? Nunca nem vi não. É um desenho. Pronto. É um desenho. Vai ser desse jeito e que se exploda. Ficou uma maravilha. É mentira! Deixa eu ver. Deixa eu ver na frente. Ou seja, é pior do que criança. Maravilha, hein? Pior do que... Fala louco com a sua loucura, hein? Nada a ver. Tchau, brilho.